Matias, me explica uma coisa aqui. O que que aconteceu que vocês demoraram 4 dias pra concluir uma marcha de 64km e ainda tivemos que mandar uma viatura pra buscar vocês? Me explica, Matias. Me explica. Então, capitão, a culpa foi do Cabo Enzo e do Soldado Silva. Minha não, viu, sargento. A culpa foi do senhor. Não vem jogar essa pica pra cima de mim, não. Como o Enzo? É isso mesmo, sargento. Se o senhor tivesse instruído a gente corretamente na instrução, a gente não tinha ficado perdido. Falo mesmo. Ah, é, guerreiro? Bom, mas aqui, o que que você me falou quando eu perguntei se vocês tinham entendido a instrução? A gente falou que entendeu. Pois é, guerreiro. E depois eu perguntei novamente. Existe alguma dúvida, senhores? E o que que você respondeu? Não, senhor sargento. Não existe dúvida. Aí eu falei, se não tem dúvida, tem dívida, certo? Pois então, guerreiro. Por que que você tá falando que eu não instruí vocês corretamente? Seja homem e assuma seus erros, guerreiro. A culpa foi sua, do Silva, do Pereira e do Teixeira. Certo? Do Pereira e do Teixeira também, Matias? O que que esses guerreiros têm a ver com isso? Sim, senhor, capitão. A culpa também foi do Pereira e do Teixeira. Explica pra ele aí, senhores. Explica. Então, capitão. É que o Pereira teve a brilhante ideia de esconder a carta, mapa, do Enzo e do Silva. Por isso que a gente ficou perdido. Só eu, seu vagabundo? Você também tava junto. Assumo o que você fez, viu? Eu não, Pereira. Quem teve a ideia foi você. Eu só concordei. Concordou e ajudou, seu vagabundo. Se for pra ficar preso, vai ficar preso todo mundo junto, porque eu não vou sozinho, não. Certo? Certo, papo. Certo, papo. Que ideia é essa, senhores? Aplicar um trote no meio da marcha, comprometendo a segurança da tropa inteira. Arrego, senhores. Que bizonice foi essa? Pois é, capitão. Esses Mocoron colocaram a vida da gente em risco. Se fosse o senhor, dava 15 anos de prisão perpétua pra eles. Imagina se eu morro. Eu, queridão da galera, Cabo Enzo, lindo e maravilhoso. Ô, Enzo, se é supapo, você não tem condição de falar nada, não. Porque depois que a gente achou mapa, você fez a gente ficar perdido. Ô, sargento, o senhor tá falando isso aí, mas a culpa não foi minha, não. A culpa foi do Silva. Como assim? Essa culpa foi minha, sendo que você que tava com o mapa. Ô, Silva, se a culpa é sua, eu não sei. Mas depois de tanto tempo de exército, eu aprendi uma coisa. A culpa é sempre do mais moderno. E como você é soldado e eu sou cabo, você tá errado e eu tô certo. Ô, se é supapo, se é supapo. Presta atenção aqui. Eu tô pensando, o que que eu faço com vocês, hein? O que que eu faço com vocês? Permissão, capitão? Eu tenho uma sugestão. Capitão, como ninguém se machucou, a gente não perdeu armamento, nem munição, tá todo mundo bem e feliz, deixa isso pra lá, capitão. Esquece. Esquecer, hein? Esquecer? Deixar pra lá? Guerreiro, nem assim que funcionam as coisas no exército, não. Se eu deixasse pra lá, como vocês vão aprender lição? Ah, verdade, capitão, verdade. Ah, capitão, tem outra solução. Prende o Teixeira e o Pereira. O Teixeira e o Pereira? Por que que você quer que prende eles? É porque eu não gosto deles, capitão. E se o senhor prendesse eles, ia facilitar muito a minha vida aqui no quartel. Ah, cala a boca aqui. Fez papo. Já sei. FATD pra todo mundo. FATD, capitão? Ah, FATD não. Não importa a justificativa que a gente coloque nesse negócio aí, a gente sempre sai punido. Mas essa é a função, guerreiro.